Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, sou a Diozinha. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo. E hoje eu venho com receitinha deliciosa. Já que vou fazer um bolo de milho de latinha com froca, mas é tudo de bom. Gente, ainda na base do improviso, né? Então é que tá muito difícil pra gravar. Muito pó, muito poeira. Nossa, vocês nem imaginam, mas... Devagarzinho, devagarzinho, chegam lá, né? Tudo por um bom motivo, né? Já já minha cozinha tá prontinha. Aí você vai ficar tudo normal. Então pra fazer esse bolo, eu vou usar aqui, ó, três ovos, uma latinha de milho, uma latinha de frocão, uma latinha... Todos os ingredientes eu vou medir aqui, aí eu vou falando, vocês vão vendo, tá? Então aqui no liquidificador eu vou colocar os três ovos, a latinha de milho escurrida, uma latinha de leite, vou medir aqui. Uma latinha de leite, meia latinha de joio. Agora, uma latinha de froca. Froca nesse aqui, ó. Agora, uma latinha de açúcar, mas eu não vou colocar ela bem cheinha, não? Senão fica muito doce, a receitinha é bem pequena. Tô usando a açúcar refinada, mas pode ser o cristal, tá? O demerado. Ó, tô colocando a foto num dedo, tá enchei. Agora, uma pitadinha de sal. Pra realçar o sabor. Ó. Uma pitadinha de sal. E uma colher de fermento. Agora eu vou levar esse... Depois eu acrescento o fermento, vou levar ali pra bater por três minutinhos, tá? Com o liquidificador. Meus queridos, já bati aqui por três minutinhos, agora eu vou acrescentar uma colher de fermento, uma colher de sopa, tá? Ó. Agora eu vou bater mais um segundinho aqui, só pra misturar o fermento. Prontinho. Gente, mas tá tão frio aqui que vocês nem imaginam. Tô quase congelando. Um bolinho com esse frio, né? Tudo de bom. Ó, eu já tenho essa forma média aqui, eu passei margarina e untei com parinho de trigo, tá? Agora vamos colocar aqui, o forno já tá pré-aquecendo a 180 graus, essa forminha média, que é uma receitinha pequena, né? Agora vou voltar levando ele no forno, pré-aquecido a 180 graus, ele vai de 30 a 35 minutos, dependendo do forno, tá bom? Já já eu volto com o nosso bolinho prontinho. Meu querido, o bolinho ficou prontinho. Aqui no meu forno, ficou 35 minutinhos. Olha aqui que maravilha, ficou bem douradinho. Aí pra você saber, você faz o teste do palitinho, tá? Ainda tá um pouquinho quente, mas aqui tá tão frio. Deixa eu reformar ele. Olha aqui que maravilha. Gente, mas tá um cheiro de milho. Deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui. Aqui, ó. Minhas mãos tá limpinhas, tá? É um bolinho assim, bem delicadinho. Maravilha. Com um cafezinho, um chazinho que esfria. Gente, é tudo de bom. Olha o que fica fofinho. Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Fofinho, ó. Sai de fumacinha ainda, ó. Gente, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Pode fazer que vocês vão amar. Então tá, mas que vocês... Essa é a minha receitinha de hoje. Esse bolo de milho de latinha com flocão. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Que vocês não são inscritos, mas que vêem meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Ficam todos com Deus. Não esqueçam, tá? De deixar o like. Se não for inscrito, inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.